Bolsonaro se encontra com cantores sertanejos e houve pedido pelo fim da meia-entrada. O presidente Jair Macias Bolsonaro esteve recentemente na presença de diversos artistas brasileiros, entre eles cerca de 52 cantores do cenário sertanejo. Na reunião, o magistrado ouviu diversas pautas e ainda recebeu homenagens dos presentes. A cerimônia ocorreu na última quarta-feira, 29.01, no Palácio do Planalto, em Brasília. No Loca, eles estavam presentes nomes como Bruno e Marrone, Jean e Giovanni, e César Menotti e Fabiano, além do ator Dedé Santana, ex-participante do grupo Os Trapalhões. Durante o evento, os artistas leram uma carta de apoio ao atual presidente e elogiaram o magistrado por seus feitos. Além disso, Doreni Caramori Jr., que é presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, Aproveitou o momento ao lado de Bolsonaro para solicitar o fim da meia-entrada nos eventos culturais. A meia-entrada é um recurso que cobra apenas metade do valor do ingresso de pessoas idosas, com deficiências ou estudantes. Meio-livro não existe. Não existe meia-bicicleta, meio-caderno. Tem uma série de meios que estimulam a cultura que não são vendidos pela metade do preço. Não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% da receita de determinados setores sem nenhum tipo de compensação, disse Doreni. Bolsonaro, por sua vez, agradeceu aos cantores sertanejos por toda a homenagem que lhe foi prestada e prometeu ajudar. Ele declarou que os que estavam presentes lhe enviassem sugestões de projetos de leis e decretos e ainda demonstrou carinho pela música sertaneja.